Tudo está comunicando, com tudo o mais. E não perceber isso será seu ao superar culpa, vergonha e afins. A energia começa a servir-te. Bem-vindo ao programa Jeffrey Hoppe, como está? Estou bem de manhã. E você, como está? Estou ótimo, amigo. Agradeço por vir ao programa. Estou empolgado para conversar, pois seu trabalho é fascinante, senhor. Você teve uma carreira notável e vive uma vida interessante. É muito interessante. E interessante é uma palavra interessante, mas sim, tudo isso aconteceu meio que por acaso. Mas minha esposa Linda e eu estamos fazendo isso nos últimos 22 anos. E viajamos pelo mundo e, nossa, acho que estivemos em 38 países diferentes. Agora temos um centro de retiro na grande ilha do Havaí. Então, é a vida. Um pouco louca às vezes, mas é a vida, sem dúvida. Então, me diga, como era a sua vida antes de você? Começar a canalizar? E essa loucura. Como surgiu? Pelo que sei, você seguia um caminho certo. Era financeiramente bem sucedido, a carreira encaminhada, tudo bem. E então, seu mundo virou de cabeça para baixo. Bom, sim, vou resumir. Quando era bem jovem, sempre tive essa sensação, um conhecimento interior. Eu tinha amigos de brincadeira angelicais e coisas do tipo, mas isso foi deixado de lado e mais tarde na vida. Entrei no exército, é uma experiência ótima. Fui designado para a NASA e lá trabalhei. Era redator técnico, mas foi uma boa base para o que eu faria depois. Acabei, mais tarde na vida, fundando uma empresa de telecomunicações aeronáuticas, basicamente o que as pessoas hoje conhecem como internet no avião. Começamos isso lá no Texas, em Dallas, e superamos a fase inicial de startup e captação de recursos. Agora somos uma empresa de capital aberto e marcamos presença em muitos aviões. Minha esposa e eu tínhamos uma vida normal. Trabalhamos duro. Comecei vários negócios. Por um tempo, fiz consultoria de marketing e, numa noite, voltando de viagem de negócios de algum lugar, Estava quase dormindo, cabeça na janela, quando ouvi uma voz. Eu sou o Tobias. Vim trabalhar com você. Sacudi a cabeça, olhei ao redor, abri os olhos. Ninguém ao lado. Que susto. Tá bom, tanto faz. Fechei os olhos e ele voltou. Sou o Tobias. Precisamos conversar. E ele continuou. Nossa, por cerca de uma hora. E foi absolutamente fascinante. Explodindo minha mente. Estou pensando o tempo todo. Isso tudo era meio que como um sonho lúcido. E eu não paro de pensar. Estou trabalhando demais. Eu possuía a empresa de aviação e minha firma de marketing. Enquanto enlouquecia um pouco. Mas o que ele falou foi incrível. Você sabe. Tudo foi rápido. Uma coisa levou à outra. E ele me guiou por um ano no que chamo de treinamento espiritual básico. Não contei a ninguém. Nem a minha esposa. Linda. Toda noite, voltando para a casa de carro, ele surgia e conversávamos, basicamente. Me ensinou a sentir, a perceber energias. A me abrir além da mente. E entrar nos sentidos. E era fascinante. Às vezes eu ficava tão irritado com ele que eu dizia para nunca mais voltar. Outras vezes era simplesmente incrível. Um dia, finalmente, contei à minha esposa sobre isso. Como foi isso? Como foi isso? Então, era Tobias que eu estava canalizando. E eu não sabia disso de início. Tive que descobrir depois. Mas ele estava nos livros apócrifos da Bíblia, no livro de Tobit, ou Tobias. E então, ele era um... Ele viveu cerca de 500 anos antes de Cristo. Uma figura notável, muito judeu, muito reverente. Certo dia, cheguei em casa e precisei contar a Linda. Ela pressentia que algo ocorria. Eu não estou bem esses dias. Ela sabe que tem algo acontecendo. Então, quando cheguei em casa, eu disse, Linda, preciso que você se sente. E eu disse, preciso te contar sobre um amigo meu. Bem, a expressão no rosto dela foi... Estávamos casados há bastante tempo, mais de 20 anos. E então, percebi, ah, não, ela está entendendo errado. Ela disse, não, Linda, é um judeu antigo e morto. Você não precisa se preocupar. E cala a boca. Acho que ela ficou tão aliviada que estava receptiva. E ela disse, sabe, eu gostaria de conversar com Tobias alguma hora. E eu, tipo, não sei como fazer isso. Sei como fazer aqui dentro, mas não sei como fazer de verdade. E, enfim, uns dias depois, nos sentamos. E essa foi a primeira vez que canalizei. Eu trouxe Tobias. E soou tão bruto e terrível. Ter que pôr aquela energia em palavras soou bruto. Mas Linda adorou. E daí tudo evoluiu. Pode seguir. E, uns anos depois, eu ainda estava trabalhando com aviação. Uns anos depois. Mesmo sendo cofundador da empresa, fui demitido. O que provavelmente foi a melhor coisa que já me aconteceu. E, naquela época, aproveitar a vida. Temos um belo rancho aqui no Colorado. Vou simplesmente relaxar. E, literalmente, no dia seguinte o telefone tocou. Pessoas perguntavam. Ei, fazem oficinas? Tínhamos lançado um site pequeno. Então, pensamos, não havíamos considerado, mas podemos tentar. E a vida seguiu. Quando você saiu do armário espiritual, por assim dizer? Porque você era, basicamente, uma pessoa normal. Construindo sua vida, economizando, adquirindo propriedade, você vivia o sonho americano, basicamente. E, de repente, isso surge e você precisa lidar com isso. Eventualmente, terá que contar a amigos, família, entre outros, que agora você é um canalizador. O que, há uns 20 anos atrás, ou desde que começou a fazer isso? Não é a coisa mais legal do mundo, para ser sincero, né? Sim, foi interessante. Aqui no Colorado é bem mais aberto do que quando morávamos no Texas por um tempo. E, como você sabe, é o cinturão bíblico. Mas aqui as pessoas eram relativamente abertas. Uma amiga psicóloga veio até mim, contamos o que ocorria e ela perguntou, você trabalharia comigo e com alguns clientes difíceis? Fazer Tobias regressar às vidas passadas ou algo do tipo? Eu fiz isso com ela, todos os sábados, por quase um ano. Foi um treinamento incrível. Isso antes de canalizar publicamente. Um excelente treino para sentir a pessoa, abrir-me para Tobias, deixá-lo atuar e então ter um intervalo de 20 minutos antes do próximo. E foi um treinamento incrível, na verdade. Mas alguns dos nossos amigos nos olhavam de um jeito estranho e eles já não são mais amigos. Somos de Wisconsin, sabe? A maioria ainda está lá. É engraçado, pois somos abertos sobre nossas ações, mas eles não entendem. É como se ignorassem nossas palavras. Então, não é que eles sejam contra, mas é como se não escutassem. Eles escolhem não ouvir essas palavras. Eu acho que eles acham que eu ainda estou no ramo da aviação, porque é confortável para eles pensarem assim. Sim, foi uma experiência e tanto. Nossas vidas viraram de cabeça para baixo rapidamente. Começamos. Começamos a viajar de imediato e intensamente, de cerca de 2002 até por volta de 2017, 2018. Nós percorremos, diria, quase 3 milhões de quilômetros viajando pelo mundo e realizando oficinas desde o Egito até. Coréia, Brasil, percorremos toda a Europa. Foi incrível, exaustivos, até que, enfim, dissemos, vamos. Estávamos um pouco esgotados. Ficamos três semanas na estrada, uma semana no Colorado, e era sempre assim, sem parar. Era fascinante, porém, exaustivo. E então? Vamos. Busquemos um centro de retiro no Havaí e façamos as pessoas virem até nós. Vejamos o que conseguimos. 2017. Conseguimos o lugar, mas foi. Foi incrível, porque logo em seguida, claro, veio a Covid e estávamos na posição perfeita. Temos um estúdio de gravação muito bom aqui no Colorado. Na cidade, temos o estúdio de gravação e o centro de retiro no Havaí. Estávamos perfeitamente preparados. Quer dizer, não precisávamos mais viajar. E se eu nunca mais ver o interior de um avião, serei um homem feliz. Sim. Começou canalizando Tobias e agora canaliza Saint-Germain? Sim. É Saint-Germain, mas atende por Adamus Saint-Germain ou, corretamente, Adamus Saint-Germain na pronúncia francesa. Você alterna entre os dois ou o Tobias passou a se comunicar por outra pessoa? Como funciona isso? Tobias, na verdade, partiu em 2009. Ele reencarnou aqui na Terra. E não que ele precisasse, mas ele só queria ter mais uma última vida apenas para aproveitar a vida. E há uma longa, longa história por trás disso. Ele nasceu e cresceu no Oregon. Responde pelo nome de Saint. Uma história para outra ocasião. Então, Adamus apareceu e declarou. Quero ser chamado de Adamus Saint-Germain para distinguir o trabalho anterior como Saint-Germain daqueles que ainda o canalizam. Ele prosseguiu. Venho por uma razão específica ao Círculo Carmesim e não desejo confusões com outros. Além disso, ele enfatizou a importância de registrar o nome. Não quero que ninguém mais alegue canalizar Adamus. No passado, com Tobias, não importava de um jeito ou de outro. Mas ele foi muito enfático quanto a isso e disse. Tenho uma mensagem específica. Num período muito curto de tempo. E não quero que se perca. O Saint-Germain ou outros que dizem canalizar. Então, quando ele veio e fez ele, e ele, e ele. Me perdoe, mas quando Tobias partiu, quanto tempo passou, até ele partir, Tobias conversou com Adamus e disse Ei, tem uma vaga. E tem, tipo, existe um bar para onde todos vão do outro lado? Eles ficam, tipo, puxa, queria ter um canal. Consegui um. Tem uma vaga. Tô voltando, se você quiser falar com ele. Na verdade, tem sim. Adamus adora falar do Clube dos Mestres Ascensionados e conta essas... Sabe, ele é bem amigo do Tobias Katumi. Bastante delas. Então, ele me contou com cerca de um ano de antecedência. Tobias tinha dito que ia partir. E ele disse que São Germano estaria chegando. E quando Tobias partiu, foi... Nossa, quando mesmo? Julho de 2009, acho. Tive uns dois meses de folga. Depois, São Germano chegou, canalizando Tobias. Sentava de olhos fechados num banco de bar imóvel, só canalizando. Quando São Germano chegou pela primeira vez, ele foi, tipo, Ah, não, agora a casa é minha. Ele disse, você vai abrir os olhos. E foi engraçado. Acho que temos uma gravação disso, mas, de repente, meus olhos se abriram e eu fiquei, tipo, caramba. E eu tentando fechá-los. E Adamus os abrindo, eu fechando. Ah, ah, no começo me chocou, porque eu sempre pensei que todo mundo na plateia estivesse sentado de olhos fechados. E então era confortável. E, de repente, percebi que todos estavam me olhando. E eu estou vendo tudo, mas não com meus olhos humanos normais. Quando estou canalizando de olhos abertos, consigo ver se você estivesse na plateia. Percebo sobreposições de vidas passadas. Informação turva, mas multidimensional. Logo depois ele me fez andar por aí, o que foi bem desconfortável. Costumava sentar na cadeira de um bar. Agora adoro pela interação com o público, quer dizer. Com o plateia ao vivo, ele dialoga, brinca com todos. E isso é muito divertido. Ele é irreverente. Percebi isso. E por isso preciso perguntar. Você falou que ele tem ótimas histórias de mestres ascensionados. Se puder e lembrar de alguma, compartilhar conosco seria incrível. Adoraria ouvir uma história dessas. Sim, ele diria algo assim. Ontem à noite, eu estava no clube dos mestres ascensionados, sentado perto da lareira, lendo um livro, o meu é claro, e ouvi alguns dos outros mestres falando sobre aquele Adamos e o grupo do Círculo Carmesim. Eles xingam e praguejam, consomem álcool e fumam cigarros e com profanos são. E então Adamos ouve isso. Fingindo que não está ouvindo, até que finalmente se levanta, vai até lá e conversa e diz. Essas pessoas são de verdade. Elas não são pretenciosas. Eles não são alienados felizes. Ele dá bronca neles. Eles não são piadas. Eles são. E, eu acho, ele enfeita muito as histórias. Claro que, em algumas de suas últimas vidas, ele foi Shakespeare, Mark Twain. Então, ele adora contar histórias. Entendi. Mas ele usa isso como base para contar. Você, quando canaliza isso, consome sua energia ou te fortalece? Sim. Não, não me consome energia. É mais a preparação. Se vamos fazer um evento, me preparar para todas as pessoas que chegam. Então, não. Energeticamente, estou bem. O problema é, geralmente, no dia seguinte. Como após um grande evento, preciso ficar sozinho, longe de todos. E é uma sensação muito estranha. Não é tristeza, mas algo parecido, talvez melancolia. Durante um canal, vejo e sinto demais. Às vezes, é avassalador. E perante um grupo de 100 pessoas, você sente um pouco do sofrimento. Eu ouço vozes clamando mentalmente por Adamus. Adamus, por favor, preciso de ajuda. Estou prestes a não mais ficar no planeta. E é difícil. É meio triste. Por outro lado, sinto a alegria das pessoas que dizem, estou me conectando com minha alma. Tem sido uma jornada dura, mas estou chegando lá. Assim, preciso desse espaço no dia seguinte para voltar a mim, de certa forma. Imagino que, cercado por pessoas com seus problemas, bagagens e dramas, você se torna empático e sente muito dessas emoções. Normalmente, não sou tão sensível. O Jeffrey humano. Mas, quando estou em sintonia, fico muito sensível. Se alguém me toca, é como um choque, quase. Estou atento à energia do ambiente, pessoas e de cada um. E o que é realmente legal é que vamos fazer uma oficina. E mesmo que tenha um nome, tipo, permanecer na graça. Sempre é diferente, pois Adamus personaliza para o grupo específico. Podemos realizar duas oficinas seguidas quase totalmente diferentes. Agora, eu sei que não vamos canalizar nesta conversa, mas... É possível fazer perguntas ao Adamus e ele responder algumas? Ou tem algo a dizer para a plateia? Não pergunte se ele tem algo a dizer, senão nunca vamos sair daqui. Chamo isso de canal indireto. Estou ciente da presença dele aqui. Não estou canalizando, mas atento. Então, posso dizer, sim, tá bom, é o que Adamus está falando. Quando estou no estado puro de canalização, eu meio que me afasto e o Adamus entra. Mas, sim, Adamus... Ele não usa palavras para falar comigo, mas sim pacotes de pensamento que desenrolam. O que ele diz em duas coisas? As pessoas é. A primeira, ele é muito... Ele aponta diretamente as distrações espirituais das pessoas. Máquio é um termo zen, antigo para tais distrações. Distrair-se é fácil, perder-se no caminho também. Com o tempo, retorna-se ao caminho. Mas, segundo Adamus, fique atento às distrações, especialmente agora. É fácil se envolver nelas. Terapia crystal. Rituais e dietas. Ah, ele odeia dietas. Ele diz, ouça o seu corpo, não siga a dieta de outra pessoa. É muito fácil se perder nisso tudo. E todos já encontramos isso no caminho, ele adverte. Fique atento agora, ouça a sua alma, não se distraia com outras vozes ou com o resto. Modalidades de cura e novidades recentes. Truques e afins. Ele disse, você já tem isso em si. Uma razão para seu ênfase atual é que há um evento marcado para o final de março, dia 22, e ele chama isso de cruz do céu. E o que isso significa é que há consciência suficiente no planeta agora, apesar do que você lê nas notícias e tal, mas há consciência suficiente no planeta que, literalmente, espécie de véu que está, ele denomina a Terra como uma dimensão que está se tornando mais leve. E os outros céus, termos usado para dimensões e nossa conexão com a alma, agora estão se cruzando, se intersectando. E ele disse que isso é maior do que qualquer coisa encontrada em nossa vida, ou ao longo de várias, é uma nova abertura. A maioria não perceberá, mas se você está no caminho, escolheu ficar no planeta como mestre realizado e encarnado. De repente, você terá acesso ampliado aos seus próprios reinos e céus. E com consciência suficiente para permitir isso, pode ser avassalador ter uma súbita e enorme infusão de a luz da sua própria alma. Se estiver desequilibrado, tentando usá-la para manipulação de poder, ego ou similar, isso vai te dar um chute no traseiro. Palavras dele, não minhas. Ah, tudo bem, vai mesmo te dar um chute no traseiro. Então, estamos falando sobre isso no Círculo Carmezim. Na verdade, vamos estar no Havaí nessa data. Vamos fazer uma transmissão mundial pela internet. É um evento muito especial. Todos passamos por eventos como a Convergência Harmônica e o Wide OK, entre outros. E dois que... Ele afirma que é muito mais que isso. E naquele dia, nada de particular ocorrerá. Conhecido mundialmente, nas notícias ou algo assim. Mas ele disse, veja o que ocorre depois. Será incrível. Atualmente, o tema do despertar espiritual é bastante discutido. Como a Damos descreve esse conceito para melhor entendimento? Sim, então, imagine uma pessoa comum, chamada Bárbara. Ela segue sua vida, vai para a faculdade, tem filhos, se casa e possivelmente acaba se divorciando. Seguindo apenas a vida. Talvez tenha ido à igreja ou não. Realmente não importa, pois o despertar espiritual não se liga à religião. E, de repente, um dia, bum, algo acontece. E isso pode ser um acidente de carro, pode ser. Apenas algo que acontece em um sonho muito lúcido, pode ser isso. Ela está praticamente no seu limite e, de repente, se sente visitada por um anjo. E isso é o que chamamos de ponto de despertar espiritual. Ocorre porque em algum nível dentro do ser humano. Eles estão dizendo, chega, chega desses ciclos de vida após vida. Basta de só estar na consciência coletiva, de estar adormecido. Então, tudo se alinha com a verdade antes daquele evento específico. E, de repente, ocorre um despertar espiritual. Como eu disse, não tem relação com religião. Você está eufórico, ou seja, num estado de felicidade plena. Isso pode durar uns 90 dias até aproximadamente um ano. Depois, de repente, sua visão de vida muda completamente. E é belo. Mas aí vem a parte difícil, que é o verdadeiro motivo do Círculo Carmesim. Agora, você e Bárbara têm um longo caminho, desde o despertar até a realização encarnada ou iluminação. Aqui, as distrações surgem. É onde o Mátio entra em cena e os desafios mais difíceis começam. Pois são virados do avesso. Tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo, você percebe. Na verdade, você não sabia. E é aqui que você passa pela noite escura da alma. E não apenas uma vez, mas várias vezes. E é aqui que o que chamamos de dragão surge. E o dragão é, na verdade, a verdade da sua alma. Mas, para o humano, ele parece um dragão porque ele vai te despedaçar. No Círculo Carmesim, ajudamos a guiar pessoas após o despertar. Não atuamos no pré-despertar, nem provocamos o despertar. Mas, iniciado o caminho, uma vez, sabe que minha vida mudou. Perdi meu emprego agora. Perdi meus amigos. Estou sozinho. Não faço ideia do que está acontecendo. Mas posso sentir algo dentro de mim. E é aí que entramos para ajudar a guiá-los. Para mostrar a eles. Ei, você não está louco. Ouça a si mesmo. Ouça seu coração, sua alma. Está tudo aí. Não está em algum lugar lá em cima. E você vai passar por momentos difíceis. E você terá visitas de anjos. Mas, entenda, esses anjos são apenas você do futuro, vindo para garantir que tudo vai dar certo. E a mesma realização e alegria em trabalhar com pessoas nisso. E não era iluminado ao entrar nisso tudo. Então, não tinha as respostas. Também estou enfrentando isso. Tem sido fenomenal. E as percepções... A chegada a ser realizada significa aceitar quem você é e tudo ao seu redor. Tem sido uma jornada incrível. E em algum momento, Bárbara atinge o ponto de não lutar ou resistir. É o que chamamos de ponto de permissão. Onde permitir é simplesmente deixar ser. Seu verdadeiro eu livre e divino para unir-se a você aqui neste planeta. No seu corpo físico. Mas também traz o seu corpo de luz. E permitir é, de certa forma, uma espécie de rendição. Dizer, vou parar com os jogos. Vou parar de procurar. Vou parar com as minhas próprias bobagens. Eu simplesmente permito tudo o que sou. E em algum momento, Bárbara percebe. Caramba, eu na verdade sempre estive realizada. Só não me permiti. Acredite ou perceba. E então tudo se transforma de repente. O grande... Meio que é. O resultado é que, de repente, não precisa buscar energia externa. Não luta mais contra ela, nem teme. Percebe que a energia é sua. Disponível para servir-lhe. Assim, o fluxo muda. Em vez de nadar contra a correnteza. Lutando para obter um pouco de energia, seja em abundância, saúde ou algo assim, em vez de nadar contra a corrente, você percebe. Essa é minha energia. E agora flui para você. Então, sincronicidades surgem na sua vida. Tudo se alinha e ainda precisa lidar com as pessoas, a consciência coletiva. Mas como você não vê mais a abundância como problema? Ou você não busca mais respostas, não tenta mais descobrir quem é. Está tudo ali, à frente. Qual a diferença do explicado para ser um mestre ascensionado? O mestre ascensionado deve morrer. Você tem que ir. Bem, enquanto eles caminham pela Terra, é nesse estado que eles se encontram. Os Jesuses, os Yoganandas, os Budas do mundo, como o Maharaj, são seres iluminados que percorrem a Terra. Existem muitos mestres ascensionados atuando aqui que alcançaram a ascensão neste plano, mas eventualmente morrem. De fato, torna-se um mestre ascensionado após a morte, mas enquanto estão na Terra, há momentos significativos como os vividos por Jesus. Não se tornou ascensionado, nem alcançou a autorealização, até ter cerca de 30 a 32 anos, mais ou menos. Quando ele surgiu e começou a fazer, surgiu e começou a fazer o que fez. Você entende o que quero dizer? Segundo as histórias de Sarata, o Buda demorou para sair, mas uma vez que o fez, foi iluminado pela maior parte da vida. Então, o que é exatamente isso? Mas geralmente o que acontece na iluminação é você rapidamente percebe que a vida neste planeta é bastante árdua. Você não tem mais karma e percebe que não está lá para salvar o mundo. Muitos da nova era lutam com isso, querendo salvá-lo. Você entende que compaixão verdadeira não é mudar os outros. E assim é. A maioria dos mestres ascensionados ficou por questão de dias, semanas ou meses. Você chega a chegar a esse ponto que é realmente difícil, onde de repente sente que, na verdade, não quer mais ficar. Você fez tudo o que podia, ama o planeta, mas partirei. Normalmente partem em meses. Katumi ficou cerca de 20 anos e alguns mencionados por mais tempo. Porque é difícil aqui embaixo e percebes que tua jornada acabou. A dama diz que há cerca de 11.321 mestres ascensionados no Clube dos Mestres Ascensionados. Não é muito, considerando todos os humanos, exatamente. Bilhões de humanos que já passaram. E considerando todas as encarnações que ele mencionou, não são muitos, mas está crescendo bem rápido agora. Ele disse que no planeta, caminhando sobre a face da Terra neste momento, há um pouco menos de 20 mil, o que ele chamaria de mestres encarnados. Ou seja, você ainda está no corpo físico, ainda está no planeta, ainda é um humano na vida cotidiana. e ele disse que esse número, há apenas 30 anos, era literalmente apenas de alguns milhares. Nos últimos anos, cresceu bastante. Há muito mais mestres encarnados. Então, me diga, ou ao Adamos, o que você acha que está acontecendo? Por que o mundo parece de cabeça para baixo agora? Estamos enfrentando várias questões como sociedade, pandemias, problemas ambientais, econômicos e guerras. todas essas coisas parecem estar girando, girando ao mesmo tempo e atingem todos como um martelo demolidor. E parece haver algo acontecendo, na opinião dele. O que está acontecendo com a humanidade e para onde isso vai? Há um despertar espiritual agora que não estava no mais alto nível em minha vida e presumo que na sua também. Conversas assim estão ocorrendo. Dez anos atrás, não aconteciam. Simplesmente não. Não, há mais despertar. Segundo Adams, há mais despertar no planeta agora do que nunca. E o que significa que há mais consciência no planeta, o que nos leva a isso que ele chama de cruz dos céus, onde agora você tem um acesso muito melhor à sua divindade e à sua própria energia. O que está acontecendo agora, de forma geral, é que estamos entrando na era da nova espécie humana no planeta. Temos esse antigo modelo de Adão Cardman para a espécie humana, a nossa velha biologia, e isso está mudando rapidamente agora. Então, estamos literalmente refazendo o DNA, literalmente recriando a humanidade. E, especialmente nos próximos 30 anos, você vai ver uma mudança tão grande que pode ser devido a aprimoramentos, a tecnologia. Ele discute a singularidade, que, segundo ele, é um marco que alcançaremos por volta de 2050. Singularidade implica que é impossível mapear as transformações ocorrendo no genoma humano, no cérebro e além. Estamos numa grande curva agora, não é assim. Mas, então, ela atinge esse ponto em 2050. Ela não pode mais fazer curva. Então, ela meio que faz um loop e entra em outra dimensão. E é isso que está acontecendo agora, onde a espécie humana está sendo refeita. E alguns veem, do ponto de vista tecnológico, a capacidade de ter implantes, ou seja, já é realidade. Ah, não, provavelmente ainda faltam anos para isso. Existem implantes, mas ainda é cedo. Implantes ao estilo Matrix, onde você pode baixar Kung Fu. Pode acontecer. Vamos ver. Veremos em nossa vida. E a nanotecnologia, entre outras inovações emergentes, está a caminho. Estão na bancada de PND, com algumas já implementadas. E ele disse que isso vai continuar aumentando cada vez mais. Não sei se você conhece a lei de Morin. Ela continua dobrando em todo lugar a cada dois anos, mas agora ainda mais rápido. Sim, foi o que ele disse. Vai continuar. Então, vamos assistir a vida mudar diante dos nossos olhos e vai ser maravilhoso em muitos aspectos, o que conseguiremos fazer com o corpo para rejuvenescê-lo. Mas também vai ser difícil porque há velhas forças no planeta tentando se manter. Elas não querem ver a mudança porque perdem sua base de poder. Agora, seja um país, sejam indivíduos, não importa, mas basicamente, não há mais espaço para poder neste planeta. Poder é uma ilusão. Poder ocorre quando você pensa que a energia está fora de você. Você tem que buscar isso em outro lugar. E essa consciência precisa mudar e está mudando. Mas aqueles que querem manter o poder vão resistir com unhas e dentes. Eles vão se agarrar a tudo o que puderem. E é por isso que você está vendo a polaridade na sociedade agora. Os que querem ficar presos ao passado e os que desejam avançar. Mas Adamos disse que não há volta e ele está me tranquilizando quanto a isso neste momento. Não voltamos atrás. Só seguimos em frente. Mas haverá resistência e... Gritos é o que ressoa pelo mundo agora. Tantas coisas antes ocultas vieram à tona. Segredos adormecidos por décadas. Atualmente, palavras e atos antes escondidos são expostos em público. Na minha vida, nunca tinha visto nada parecido. Você já tinha ouvido falar de coisas assim, mas nunca tinha visto em público dessa forma, certo? E está vindo. E eu estou tipo, o que é? Algo está acontecendo. E pelo que entendo, essas coisas estão vindo à tona porque é preciso jogar luz sobre elas. Isso mesmo. E precisa ser exposto para que possa ser limpo e purificado, porque se estiver oculto, ele não pode ser removido. O câncer é inoperável, essencialmente. Mas não pode ser transmutado. Então, não. Tem que ser removido agora mesmo. E as pessoas olham para o mundo e dizem, Nossa, acho que está desmoronando. Não, está apenas evoluindo neste momento. E evolução nem sempre é fácil. Às vezes, é meio dolorosa. O nascimento não é fácil. Não, não é. Quer dizer, eu não sei. Pergunte a minha esposa ou a quem já pariu. Nada divertido. Realmente nada divertido. Antes divertido, depois também. O processo nem tanto. Nem tanto. Na verdade, Damas diz que tememos a morte a vida toda. Ele falou que é fácil comparado ao nascer. Ou seja, a morte. Simplesmente saia quando pronto. Não é um evento traumático enorme quando você chega do outro lado. A menos que seja suicídio. Mas você disse que a morte é fácil. E tem mais. Adams adora falar sobre física também. Isso me fascina. Adoro física quântica. Amor. E eu não sou uma pessoa técnica, mas... No começo da carreira, eu reunia dados técnicos, como de engenharia aeroespacial, e os reescrevia para que leigos compreendessem. Assim mesmo, então, eu já estava. De certa forma, canalizando. Aliás, preciso mencionar isso. Quando eu trabalhava com aviação, eu e meus amigos desenvolvemos tecnologias para... comunicando entre uma aeronave e o solo. e fomos a primeira empresa a reutilizar o espectro de rádio sem que houvesse interferência entre si, com as mesmas frequências, podendo ser reutilizadas sem interferir. Seria como ter, tipo, um quarto de hotel em que você pudesse hospedar dois ou três hóspedes diferentes. E eles não se veriam. Mas, enfim, eu consegui três patentes em telecomunicações multidimensionais. Então, eu não sei. Está assim nas patentes. Pensei, meu Deus, isso tem mais a ver com o meu trabalho atual. Posso dizer que sou o único canalizador do mundo com patentes. Multidimensional. Que tinha relação com suas ações. Entendo, no escritório de patentes, não concedeu a patente para seu trabalho atual. Física quântica, ele adora falar sobre isso. E faz de um jeito que qualquer um possa entender. Mas, ainda assim, é fascinante. E uma das maiores coisas sobre as quais ele fala é em um planeta, eles vão descobrir em breve o que é energia. Sabemos como usar energia, mas não sabemos o que ela é. E ele disse, na essência, a energia é pessoalmente sua. Você não a mistura com a de mais ninguém. Mas ele disse, se a energia é apenas comunicação. É o que ele denomina canção da alma. Ele afirmou, não é força, nem poder. Não possui intenção alguma. É apenas comunicação. Não queria interromper você, mas os conceitos me fascinam. E estou ansioso para ouvir mais sobre essa energia sendo comunicações. Mas a teoria da simulação é uma conversa incrível na comunidade de física quântica, porque é essencialmente um encontro com a espiritualidade e coisas que a espiritualidade discute há seis mil anos, como isso ser uma ilusão, um sonho, uma simulação. Mas agora a matemática está começando a acompanhar. Podemos argumentar que matematicamente estamos em uma simulação, não em uma realidade verdadeira. O que a Damas diz sobre isso? Ele está falando sobre isso. Você possui uma energia única, a energia da alma, que fica neutra e pura até ser despertada pela consciência. Então, ela inicia um processo de basicamente transmitindo como luz da alma. E então, ao adentrar esta realidade, esta realidade muito densa, a luz geralmente se transforma em uma onda e também chamados de fótons. Então, ela persiste como onda. E onda é só potenciais. Todos os potenciais do que poderia acontecer até que seja observada por um ser consciente, um humano. Assim, esta onda se transforma em partículas. Agora vemos como átomos, vemos como moléculas. Nós a vemos como árvores e montanhas. Então, com esse tipo de entendimento, você começa a perceber, nossa, o observador ou a consciência é tudo. Quer dizer, nada realmente existe até que seja observado, até que haja consciência. Então, isso se torna o que quer que seja. Você, como humano, acredita, pensa ou deseja que algo ocorra. De repente, sua experiência se forma. É física simples, mas também incrivelmente surpreendente. Bem, então é isso. Era isso por hoje. E este no meu entendimento básico de física quântica, houve um experimento que ilustrou exatamente o que você acabou de dizer. Que havia um feixe de luz. E quando era observado, ele fazia algo. Mas quando não era observado, ele meio que fazia outra coisa. E é algo nesse sentido. Eu esqueci o nome daquele experimento, mas ele deixou a comunidade de física quântica perplexa. E desde então, o debate na comunidade de física tem sido bem. E isso foi em um nível micro, mas como isso afeta o macro, como isso afeta a nossa realidade. E Einstein, fortemente, se opunha a essa teoria, mas ainda assim estava fascinado por ela. E isso já existe há algum tempo, não é novidade, mas o que é novo para mim é que o Adam está dizendo, ok, agora comece a entender que energia é comunicação. Tudo se comunica, dinheiro com tudo ou mais. E uma vez que você perceba que é seu, assim que superar sua culpa e vergonha e o que mais for, a energia começa a te servir. E de repente, sua vida muda completamente em vez de tentar obter energia. E ele diz, aliás, a maior besteira na onda New Age é que existe um campo unificado de energia ao qual todos nós temos acesso. Ele disse, isso é uma completa bobagem. Sua energia é sua e ela vai te servir, assim que você se amar e aceitar. E então, de repente, você flui, as sincronicidades e a magia surgem. Essa é a palavra que ele gritou para mim. A magia retorna à sua vida, mas é preciso entender que é sua energia e você é digno dela. E a maioria das pessoas, inicialmente, não acreditaria nisso. Além disso, até os espirituais precisam sentir-se dignos. É quando o dragão surge e mostra que você é. Então, por que isso? Por que sentimos que não somos dignos desse tipo de poder dentro de nós? Porque parece ser o maior obstáculo para encontrar um despertar espiritual ou ter uma iluminação espiritual ou algum tipo de iluminação na sua vida é que não somos dignos. E eu ouvi isso de várias pessoas com quem falei no programa, especialmente médiuns e pessoas que têm essas habilidades que pensam, por que que eu? Há essa ideia na nossa cabeça de que não somos dignos dessas coisas que estão acontecendo ou desse conhecimento ou dessa força ou dessa consciência. Por que isso? Porque passamos a acreditar que um dos pecados originais é que éramos seres angelicais e erramos em algum ponto do caminho. É a nossa punição. Sim. Estamos presos aqui no planeta e a igreja reforçou isso. Acumulamos todo esse karma ao longo de várias vidas o qual karma é o que é. Machu, você não precisa espiar nada. Só deve aceitar que eu sou o que sou. construímos camadas e mais camadas sobre camadas desta culpa e vergonha de tudo de ruim que fizemos. Além disso, agora, todas as vidas passadas e, teoricamente, as futuras estão ativas. Mesmo que tenha morrido numa vida anterior, essa existência está viva agora e também está. Todas as vidas passadas estão passando por suas realizações agora. É necessário, pois, para uma realização plena, não é só você, mas todas as suas existências anteriores. Elas estão revivendo todas as experiências. Você e suas vidas passadas estão revendo os filmes de suas existências, todos os erros cometidos. E, então, ao invés de aprender a transmutar isso ou superá-lo, isso pesa mais do que nunca. E essa é a parte difícil de chegar à realização. tudo o que você reprimiu, escondeu e se sente culpado tem que vir à tona. E não é para tornar sua vida miserável, é para que você possa se libertar. E você, de repente, percebe que, na verdade, não há nada do que se sentir culpado ou envergonhado. Nada mesmo. Você tem uma escolha. Ou você se agarra a isso e continua carregando vida após vida. ou você solta agora mesmo. E no momento em que você solta, no momento em que você percebe, tudo bem, eu fiz algo. Conforme a dama diz, sua mente não recorda exatamente o que ocorreu. Você pensa que lembra, mas não é uma memória precisa. Ao deixar isso vir à tona e soltar, transforma-se imediatamente em sabedoria. Essa sabedoria transmutada fica, então, acessível para uso humano na Terra. contudo, somos profundamente apegados a essas lembranças. Essa é a palavra-chave. Obrigado, damas. Somos viciados em culpa e vergonha. Bem, a outra coisa que realmente nos impede de avançar na vida, na vida espiritual, em vida regular e densa, o medo. O medo é uma dessas coisas que estamos constantemente com medo de tantas coisas, a maioria criada em nossas cabeças, porque, falando de modo geral, temos medo de coisas que aconteceram no passado, que são nossas memórias, e de coisas que podem acontecer no futuro, o que é nossa imaginação, se você parar para pensar dessa forma. É loucura, pura insanidade, absolutamente insano, a menos que haja um tigre na sala, que está prestes a te matar, não há nada a temer de fato, a menos que esteja ocorrendo com você naquele instante, e na maioria das vezes que imagino o futuro erro em 99,9% das vezes. Nunca é tão ruim quanto parece tudo isso mencionado. Então, como podemos superar nossos medos, segundo a Damas, não só no dia a dia, mas para dar o salto de fé, acreditar que somos guiados seguindo um caminho espiritual? Como nos abrir para essa informação e energia da alma mencionada, permitindo que ela entre e flua em nós? Na verdade, o tigre no cômodo é uma ilusão, o que é muito assustador, pois você vê um tigre feroz, dentes à mostra, prestes a atacar, mas ao respirar fundo e lembrar que é só sua energia, uma ilusão, ainda é difícil aceitar. Para se sair bem, você sabe o quê? Eu vou dizer, eu ainda não evoluí a esse ponto. Se o tigre está no cômodo, provavelmente estarei me borrando e correndo, Senhor. Ainda não estou tão envolvido, mas entendo o que diz. Falando nisso, onde moramos aqui nas montanhas do Colorado, temos onças pardas e especialmente elas gostam de passear no inverno e é tipo, meu Deus, será que vou ser devorado por uma onça parda? Hoje não. Então, o medo para quem está no caminho espiritual, não me refiro a toda a humanidade, mas sim aos que estão na jornada. O maior temor é o seu próprio poder. O que você é capaz de fazer? E muitos já mostraram isso, seja em vidas passadas ou nesta, abusando do poder como líderes religiosos ou empresariais ou guerreiros. Muitos de nós fomos guerreiros no passado e então nos escondemos de nós mesmos porque dizemos não somos dignos, abusamos desse poder e então nos recolhemos à casca e frequentemente a damas trabalha com as pessoas em suas vozes como em oficinas dizendo libere essa energia, permita-se renascer, mas o maior medo é o poder, o seu potencial. Contudo, isso se revela na realização. Não há poder e você não vai se maltratar nem maltratar ninguém. Você é evoluído e sábio demais para isso. É a capacidade de não temer seu próprio poder. Já conversamos um pouco sobre reencarnação e vidas passadas e coisas do tipo. Por que nós escolhemos reencarnar vez após vez? Pelo que eu entendo e, por favor, que o Adamas me corrija ou não, o conceito de karma foi distorcido ao longo dos anos, onde antes era visto como um castigo. Na minha visão, é uma escolha. Todos nós temos livre arbítrio. E quando fazemos algo ruim ou algo que não é negativo de alguma maneira, em uma vida, nesta vida, você pensa, sabe de uma coisa? Eu realmente quero corrigir isso. Quero equilibrar isso. E você escolhe voltar para lidar com aquele problema. Não por uma lei ou não tem um escrivão lá em cima com um livro de registros tipo, bem, você prejudicou o Bob, agora você tem que ser prejudicado nesta vida. É mais como, cara, eu prejudiquei o Bob, eu realmente preciso equilibrar isso. Vou voltar para a próxima vida e ter uma situação onde eu vou sentir o que ele sentiu, mas é uma escolha. Então, essa é a minha visão do karma. Mas por que reencarnamos? Qual o propósito disso, segundo Adamas, de repetirmos continuamente? Há muitos propósitos no final. A jornada no planeta do ser angélico que éramos até agora é toda sobre entender a relação entre a consciência e o significado. É por isso que a Terra foi criada em primeiro lugar. Então, é difícil fazer isso em apenas uma encarnação. Você tem que voltar e fazer isso algumas vezes e então você se perde no karma. O karma é como uma força magnética. Como você disse, não há júri ou juiz do outro lado. Isso te puxa de volta. São assuntos inacabados. É algo que precisa, precisa mesmo ter um desfecho, o maior karma. E o que menos se fala é sobre o seu karma ancestral. É imenso. Na verdade, Damas diz que é maior do que o karma de suas vidas passadas. Então, você volta vida após vida no mesmo grupo de pessoas. A dama diz que geralmente se você olhar estatisticamente, a maioria das pessoas retorna para a próxima vida com o mesmo grupo e vivem na mesma área geral, geralmente não mais do que 80 quilômetros de distância de sua vida passada e fazem isso vida após vida após vida. E essa é meio que a definição de loucura. Quando você continua fazendo a mesma coisa repetidamente, esperando um resultado diferente. Deixe-me perguntar, você pode explicar o que é o karma ancestral? Porque é um conceito que não é muito discutido, mas eu tenho me deparado muito com ele ultimamente. E é realmente uma ideia e conceito interessantes, porque parece que você está lidando com ancestrais. Imagine um guerreiro maia jogado de uma pirâmide. você pode herdar o medo de alturas. Certo, exato, verdade? Essas coisas ocorrem e você pensa, por quê? A questão é, por que reencarnar num corpo com karma alheio ao seu ser verdadeiro? Creio que, no fim, é fácil e confortável. Você volta com os mesmos familiares. Você conhece a linhagem? era o tataravô. Volta, pois, está confortável com o DNA, com os personagens e geralmente desenvolveu karma com eles. Assim, precisa retornar para resolver as questões. Mas a dama afirma que a maioria dos casamentos, na verdade, baseia-se em karma, não em amor verdadeiro. Quando você tem essa experiência de conhecer alguém e se apaixonar à primeira vista, é como se estivesse se lembrando de quem eles são. Você mergulha de volta no karma com eles por haver assuntos inacabados. Isso se torna incestuoso com sua família biológica, pois há um elo magnético que os mantém unidos, trazendo-os de volta vida após vida. Muito frequentemente, em uma família, digamos que o avô morre e então, um mês depois, chega um bebê recém-nascido. provavelmente é o avô, se for o avô. O avô às vezes espera um pouco, mas é fácil, é confortável, tem karma e às vezes nós somos muito desatentos às nossas escolhas e é difícil também, porque quando você deixa essa ligação ancestral, os espíritos chamam, querem você de volta. Como ousa deixar a família? O grupo de almas, se preferir, é outro termo para isso, grupo de almas. sim, grupo almas, mas você sente sensação de recuo porque você vai romper o elo, a corrente que uniu todo mundo por tanto tempo. É muito difícil fazer isso. Como que a gente começou a se envolver com esse grupo? Do outro lado, tem um bar, a gente se reúne, tipo, beleza, nunca estivemos nessa antes, pessoal, todos nós vamos encarar, vamos lá. isso se baseava nas famílias angélicas das quais fazíamos parte. Antes da Terra existiam 144 mil dessas famílias de onde viemos. Assim, frequentemente começamos a encarnar. Você estabelecia laços com os da sua família angélica, então, começava a desenvolver vínculos, laços de amor, laços de trabalhando juntos ou fazendo coisas, isso desenvolveu correntes ancestrais. Você já viu as árvores genealógicas antes? É tipo, meu Deus, isso tudo é karma. Para o ser não desperto, esse é o caminho mais fácil. Por que escolher uma família estranha do outro lado do mundo que nunca foi parte? Melhor voltar para a minha antiga família, eu os conheço. Então, o que acontece quando uma dessas almas se ilumina e se torna um mestre ascensionado? transfere tudo para a unidade ancestral, pois eles sentem isso quebra a corrente em algum nível. Eles falam sobre, tipo, numa família de alcoólatras. Se o avô era alcoólatra, o pai, agora os filhos, e eles passam adiante. Alguém tem que quebrar essa corrente e dizer, chega, não vamos mais tolerar isso. É o mesmo com a sua família ancestral, que eu não vou mais entrar nesse jogo com você ou comigo mesmo. Estou me libertando e também vou criar o exemplo para que você, em algum momento, possa se libertar. Você pode ser um ser soberano. Não precisamos mais continuar com essa coisa de família. Nos tornamos dependentes e idiotas kármicos. Vamos parar com isso. Mas há um grande desejo deles de ter você no hospício com eles. Então, parece que é quase. Bem, parece uma família de verdade, porque é isso que acontece com a família. Estou falando de biologia. Sim, família de sangue. São tipo, não, a tristeza busca companhia. Você não sai daqui. Mas até em um nível da alma isso acontece. Mas soa muito humanístico no que diz respeito às emoções que estão ocorrendo aqui. Imagino que quando você é uma alma do outro lado, você não tem o mesmo tipo de emoções humanas nesse sentido. Isso é quando você está aqui embaixo. Estou falando de quando você está do outro lado. Existe um momento em que a alma se transforma? É como se dissesse agora vou para outro lugar. Você conhece o grupo de almas de Jesus? Vamos entender. por que um personagem conhecido por todos como Jesus ao se iluminar e tornar-se um mestre ascensionado o que ocorreu com o grupo? Dos pais dele, dos amigos, das outras pessoas que estavam ao redor dele durante tantas vidas quanto foram? Bem, essa é longa, mas a resposta curta é a dama diz que Yeshua Jesus não era um ser de alma, era um coletivo composto por inúmeras almas de altíssimo nível do outro plano para descer a terra, para assim, o propósito era agrupar pessoas para plantar as sementes da divindade que seriam colhidas dois mil anos depois. Simplificando, ele diz que ao elevar-se aos outros reinos não se acha o verdadeiro Yeshua, mas a construção religiosa de Jesus que muitos veneram. Não há na realidade um ser espiritual individual chamado Jesus era um coletivo, algo parecido com um esforço coletivo para iluminar. Quer dizer, ele plantou uma semente que ainda falávamos sobre. Ainda estamos conversando. Sim, sim. E da mesma forma, ele diz que, por exemplo, Hitler não era um ser isolado. Você não vai encontrar Hitler nos outros reinos. Era, era. Na verdade, ele diz que era uma consciência coletiva dos judeus. Voltando à era da Atlântida, marcada por abusos atribuídos ao rapuro, havia uma linhagem que evoluiria para o que conhecemos como judeus. Essa família cometeu graves transgressões atlantes e como retribuição coletivamente criaram um ser chamado Hitler que não possuía uma alma. Algum deles caminha pelo planeta agora? Sim, São Francisco de Assis foi um ser coletivo no planeta. Atualmente, há vários deles. Mas, geralmente, são feitos para ajudar a estabelecer um exemplo ou ter a força para suportar até o fim tempos desafiadores. mas sim, existem no planeta e eu não sou um deles. Posso passar horas conversando tanto com o Senhor quanto com a Domus? Posso fazer umas perguntas? Faço a todos convidados. Qual sua definição de boa vida? viver bem é ser completo. Permitir é aceitar tudo o que é primeiro em si mesmo sem culpa ou vergonha. Você permite, aceita e então sobre todos os outros. Você não veio para tentar mudar o mundo. Estamos aqui para iluminar aqueles prontos para sua mudança pessoal. Não estamos aqui para sermos lutadores por causas. A verdadeira compaixão é ver um mendigo na esquina da rua e em vez de sentir pena dele dizer cara, isso é tão legal, sério. Você é a manifestação da alma em ação na Terra como um ser humano mendigo. Seja o melhor pedinte que puder. É desafiador manter compaixão elevada. Ver uma criança doente ou uma mulher abusada torna difícil aceitar a realidade. Contudo, entende-se que em algum nível são experiências escolhidas por eles para suas jornadas terrenas. Assim, o que resta é irradiar amor e luz na esperança de suavizar seu sofrimento. Sem forçar, você traz e diz mas quando estiver pronto para mudar. Esta luz revelará potenciais ocultos. Como iluminar um quarto escuro onde você não via. você possui outras capacidades que uma vez pronto se apresentarão. É essa a razão de estarmos aqui Círculo Carmesim. Estamos aqui para sentar no banco aproveite o dia e tome um café e simplesmente deixar nossa luz irradiar mas não impondo-a ao mundo não tendo nossa própria visão do que o mundo deveria ser apenas dizendo a luz está aqui faça o que quiser com ela e foi exatamente isso que Jesus disse. Qual é a definição de Deus? Real e direto. Não, sério todos nós somos deuses ao perceber verás que também sou Deus na verdade um livro que escrevi são as únicas palavras do livro na primeira página eu também sou Deus você reconhece sua divindade sua soberania percebe isso? O eu sou de si mesmo o eu sou é aquele Deus e muitos considerariam isso ser considerado egocêntrico ou ofensivo e não é de repente chegar a esse ponto de aceitação e perceber eu também sou Deus eu sou o Espírito. Isso foi dito pelo próprio Jesus há muitos anos atrás definitivamente. E qual é o propósito supremo da vida? isso depende é no fim entender realmente a relação entre a consciência o símbolo da consciência é um círculo com um ponto central o circumponto não tem energia é pura percepção da compaixão do sua consciência existo ela gerou a energia agora consciência e energia tentam entender como interagem atualmente não o fazem são entidades distintas a energia está além da consciência ainda assim atuam juntas no fim é sobre integrar energia e consciência em uma coisa só e essa é toda uma jornada aqui na Terra antes de estarmos na Terra como seres angélicos em outros reinos buscávamos compreender a energia viemos ao planeta para aprender isso de modo mais lento visceral e condensado nos dá a oportunidade aqui no planeta de realmente vivenciar isso profundamente em vez de ser algo etéreo nos outros reinos é isso que estamos fazendo aqui e uma vez que você começa a entender sua consciência e que a energia é sua é isso hora de deixar o microfone cair onde podem saber mais sobre você e suas atividades? crimsoncircle.com o mesmo endereço diria que a maioria do que há na nossa biblioteca é grátis existem algumas aulas e oficinas mas temos feito esses canais de webcast mensais desde desde 2000 acumulamos 22 anos de conteúdo gratuito há alguma mensagem breve que a Bada mas queira compartilhar conosco? sim ele gostaria a mesma mensagem de início não se distraia agora no dia 22 de março quando os céus se cruzarem seu acesso à divindade e clareza energética aumentarão porém se estiver distraído em busca de poder ou em estado de machio isso vai lhe custar caro meu amigo agradeço sua presença no programa conversar com você Ana Domis foi um prazer e estou ansioso para mostrar isso ao público meu amigo obrigado pelo seu trabalho ao longo dos anos ótimo obrigado pelo convite eu gostei muito sua energia é incrível obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever não se esqueça